sete pessoas formaram uma fileira então já vou marcar que o primeiro passo método mpp é o que mostrar para o aluno que ele precisa sublinhar o que é importante e numa prova de matemática que é importante números vão lá sete pessoas estão numa fileira falar entretanto entretanto três delas três delas por serem da mesma família devem ficar sempre juntas então eu boto sempre juntas essa é a parada essa é a parada não concerto sempre já tô sentindo um cheirinho do mal e dessa forma o número de maneiras distintas de se formar essa fileira independente de ordem de chegada é meu deus para tudo para tudo não rola então pessoal que acontece análise combinatória temos lá o arranjo a permutação ea combinação na verdade renato ou a permutação é um arranjo é um caso particular do arranjo uma particularidade do arranjo chega a falar de permutação porque acaba resolvendo mais rápido sim e tem a idéia da permutação mas geralmente está associada aqui pessoal o número de elementos nessa igual número de posições né por exemplo já tirando aqui a própria questão era de feira sete pessoas numa fila de banco vamos botar no cotidiano igual de posições permutação exatamente quatro livros em uma estante quatro livros ocupando o que a estante quatro posições porque eu tô falando isso porque muitos alunos e acham que permutação renata associada a letras na grama não muitos alunos já pensam porque a maioria das questões são assim né exatamente só que tem questões que não cai com palavras não é isso fila por exemplo exatamente o importante ele saber que permutar significa trocar cá aí você consegue você vai trocar o número de posições e vai usar a idéia do fatorial para isso exatamente então vamos lá o fatorial pessoal quem não lembra esse aqui o fatorial ele dá pra gente o número de trocas vamos supor duas pessoas numa fila pra saber o número de trocas joga o fatorial neles se o fatorial que que é dois fatorial renato 2 vezes 1 é multiplicar até a unidade exatamente se multiplicar por todos que estão antes até um mas eu não lembro disso faz mais um exemplo pra mim claro vamos no 3 fatorial marrom a 3 fatorial é multiplicado é isso vamos lá vai ficar três vezes dois vezes um quanto é que dá essa brincadeira e 6 na marcam só mais um quadro fatorial para fazer a vai ser a maravilha só multiplicar quatro sucessivamente né vezes três vezes dois vezes um que dá vinte e quatro que eu botar aí e já passa ia lá então isso que você precisa saber primeiro para poder resolver essa questão é exatamente que o fatorial vai te dar o número que ele de troca de troca isso tudo bem vamos lá agora vamos para a questão vamos que tem uma média muito importante né vamos lá sete pessoas numa filha aí você vai colocar sete lugares né sete beleza aí ele fala que três delas estão sempre juntas sempre junto aí é que tá quando ele fala juntas você vai pegar esses três aqui já tem que tá na cabeça a ideia do bloquinho né os três aqui vão formar um só tem três pessoas botar abc são três pessoas isso que eu te falar para colocar a letra botar as letras vencer três letras pessoas tudo bem três pessoas a bc aqui repara de sete lugares nós passamos a ter 5 4 aqui mais um do bloco e deixa anotar esse bizu juntos juntas juntos bloco mete o bloco aí é que o bloco tudo bem o bloco lembrando né que o bloco conta como um elemento só né só então agora você tem um bloco mais as quatro pessoas pessoas você tá vendo isso aqui show contabilizando um total de 5 elementos então vai meter um 5 fatorial de um fatorial aí o danadinho vai lá 5 fatorial ele de repente o cara que tá estudando já tem até decorado que é 120 e marca ali o velho da vitória e o inimigo tá aqui né esse não é o velho da vitória aqui ó esse é o velho da vitória porque a mas porque vai lá porque eles não colocaram na questão é a palavra ordem ordem tá se eles não colocarem a palavra ordem vai ter pagode dentro do bloco exatamente vai ter o troca troca dentro do bloco porque aqui é uma configuração abc ela as pessoas também vão ficar trocando pode ser b a c c a b e pra achar isso você pega que ação 3 você bota 3 fatorial e multiplica aí vem a resposta e na hora que você junta os eventos você multiplica exatamente é isso show então deixa anotado juntos forma uma coisa só não falou nessa ordem que geralmente acontece na questão é dificilmente fala é a maldade da questão então fazendo ali o fatorial 3 fatorial já tá aqui na da 6 6 5 fatorial é 5 vezes 4 que eu não posso fazer 5 fatorial se eu vi 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 que dá 120 então é 6 vezes 120 que dá 7 letra cheia marca e ouvido a vitória